Oh, na moral, na moral, não entrega pros caras não, velho. Eu nunca perdi. Ah, essa partida aqui vai ser tão triste, vai ser tão triste. Vai, vai, ruxa B, ruxa B, ruxa B, vamos sem parar. Vai, 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 vai. Mano, sempre que vocês olham na minha calça, vocês acertam. Vai tomando teu cu. Calma, calma, ô, eu sou a favor do ratão ser o nosso plantador oficial, entendeu? Vai, 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 não para não. Ah, ok. É, eu sou o pavc hoje. Tá certo? Tem um atrás da caixa gorda ali, caixa gorda, caixa gorda, caixa gorda. Tem um aí no meio. Boa, moleque. Boa, moleque. Plantou, 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 plantou. Amaeco, vou, 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 vou. Qual que planta, caralho? Qual que planta? É o 5, é o 5. Aperta o 5. Eita, pô, tá vindo todo mundo aí, tá vindo todo mundo aí. E aí, faz o quê? Segura o putão, segura o putão. Segura o putão, segura o putão. Segura, segurou, boa, ratão. Só pra pé, só pra pé, meu. Tá pro play? Tô pro play. Então vai. Então pro play aí. Tem porta. Tem escuro, tem escuro, tem escuro. Escuro, porta de janela. A todo mundo ali. Tem dois. Três balas, três balas, três balas. Pera aí, pera aí, não dá cara não, dá cara não. O cara tá sem munição. Ele trocou de arma e matou. Ele trocou de arma e matou. Filho da puta. Vai lá, já bota. Vai, tá nervosando já bota. Sem falar, galera. Sem falar, galera. E olha lá, tá defusando o meu. Não, não tá não. Ah, não dá não. Boa, moleque. Ganha o meu. Muito burro, mano. Pula o nada, ganha o meu round. Saiu, não pode. Ratão destaque. Ratão destaque, hein. Tô te falando com a sua própria... Aí ratão, sai o plantador oficial, né não? Deixa comigo, que eu sou plantador. Opa. Tem que regar, né não? Pra plantar. Tchau. Fala negada, voltei. Uh! Ferrou. Libaba, Libaba. É, rush B, rush B, rush B. Todo mundo B. Foi todo mundo B. Vai pra A. Vai pra A, vai pra A. Pode ir. Pra A amarelo, pra amarelo. Aê amarelo, joga muito. Tô atirando, tô atirando, tô atirando. Pô, mano, volta aí, depois de duas horas, os caras já começam a quitar um monte de carro maluca. Bora galeria, bora galeria. Ah, mas tem um e morrer pro outro. Tá dando bombe. Esse aqui levou um bocão que tá até durinho, ó. Vai, 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 vai. Quem tá de refleto aí. Dá cover, dá cover. Vai, 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 vai. Dentro do bombe. Dentro do bombe. Dentro do bombe e um L. Fudeu. Boa time aí, jogando, jogando, jogando. Tem dois varandos, dois varandos, dois varandos. Peguei um, vai, vai, vai. Tomei, tomei, tomei. Tem mais, tem mais, tem mais. Morreu também, vambora. Tem um meio, tem um meio, tem um meio. Ó, base CT, base CT. Tô plantando. Pega, pega. Boa time! Boa time! Caralho. Eu sou a favor de todo mundo, sou a favor de todo mundo aqui criar um time mesmo e vamo disputar campeonato, né não? Formação te acabou, vamo lá pro mundial né filhão. Deixa comigo a bomba. Aí namorou, toma bomba aí. Ih namorou a minha arma. Ih, perdeu a garra então. Perdeu, já era. Não, nego. Obrigado, muito obrigado. Vambora, vambora, vambora. E aí? Vai, vai, vai. Alguém pegou a bomba aí? Vai, 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 vai. Dropei a bomba, dropei a bomba. Eu peguei a bomba, peguei a bomba ratão. Não vai, peguei a bomba boa. Ih, jogou foguinho. Tem bunker, tem bunker, tem bunker, tem bunker, tem bunker. Cuidado tem bunker. Puxei muito. Sai, sai. O ratão tava testando as balas, né não ratão? É mano, olha como isso velho. Como o cara me deu um single de Hamilton? Nossa, morri muito feio. Oba! Caralho time, que vergonha, na moral. Se eu não mato, vocês não matam ninguém, tio. Na boa. Segura aí, Lodi. Me droga pra matar esse artigo, por favor. Por favor. Pera aí. Por favor. Qual que é a ideia aqui? Qual que é a ideia aqui? Matar? Ou morrer? Abre A, abre A, abre A só que eu abri na moralzinha. Dá cara que nem louco não. Vai na moralzinha. Vai 2 varandas, vai 3, vai 3. O capacete é da LC, o capacete é da LC. Tá bom, eu vou fundo. Jogaram flame. Tem up em meio, tem up em meio. É, sai. Tem up em meio? Eee, olha o ratão onde ia aí. Ah, tô dando uma de Messias aqui. Ah, me tomei up. Ficou minha K, ficou minha K na varanda. Ficou minha K na entrada da varanda. Tirei nada, tirei nada. Mas é que eu era um Pokémon de fogo, nego. Fui na cal. Vai Lugero! Vai Lugero! Ficou ceguinho, ceguinho, Lugero. Lugero nunca perdeu, cara. Olha lá. Nunca ganhei. Aí. Ah, eu falei que nunca perdeu? Só 5, mano. É só 5, mano. Nunca perdeu de jogar um X2. Fueco, 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 fueco. Ah, não, vocês tem dinheiro, né? Ih, caralho, acabou o dinheiro, hein, nego. Compra só até 2 mil aí, rapaziada. Só até 2 mil, vai. Show. Aí, se eu pescar o meio, o que acontece o que, time? Vocês me dão o quê? Se eu pescar o meio, o ratão vai de faca. Ele joga o pessoal fora e vai de faca, vai. Então beleza. Então vai. Ih, não deu, não deu, não deu. Ah, então, põe tua arma no bolso aí que é nóis. Tem fogo, tem fogo aqui. Já não fica jogando a porra do fogo ali, nego. Tem alp, tem alp no meio, tem alp no meio. Vambora aqui comigo, Andressi. Vambora aqui comigo, Andressi. Ah, me pegou, me pegou. Tem fundo avançado aí. Vem que eu rushei, vem que eu rushei, vem que eu rushei. Vem que eu rushei, vem que eu rushei. Vem, Andressi, vem, Andressi. Mano, é só single, velho. Toda hora é uma bala só, mano. Vem, Andressi, vem, porra. Eu tô no que você, ratão, mano. Vambora, 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 padrão. Ó o cara aí, ó o cara aí. Ah, meu. Tá de alp ou não? Tá de alp, pô. Tá de alp, pô. Mas aí não dá pra mim, né, meu querido? Ah, eu acredito em você, ratão. Ah, eu tô lá, eu tô lá. Matou! Te matou com a USP ainda, hein. Mas eu fui na moral, velho. Boa time, vamo lá, time. Quem tá ganhando, oba. Ah, beleza. 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 Os caras tão luchando no fundo, mano. Para de morrer pra esses mongolons no fundo aí. Ah, é? Então vamo lá, então. Vamo pro fundo lá, então. Vai fundo de novo? Vamo resolver aí os caras lá do fundo lá, bora. Eles tão luchando toda hora fundo, então. Ah, 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 ah. Vamo resolver. Eles tão fazendo... Eles tão fazendo leite molotov ali. É, é, é. Vai, vai, vai resolver lá o problema, né, não? Então bora. Boa, já bota, eu tô contigo. Então bora, então bora, então bora. Joga aí, joga a mãe, isso. Aí, resolvemos, resolveu? Já bota, caralho, aí morri pro fogo, velho. E aí, time, e agora? Bota, já bota, 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 bota. Tô fortando, tô fortando. Filha da puta! Não dá malinha, não dá malinha agora, não. Não dá malinha agora, não. Tá na direita aí, Lud. Ela tá na porta dupla aí, já bota. Eu acho. Boa, moleque! Bora, 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 time. Vamo pra B, vamo pra B. Vamo pra B! Drona, drona antes, drona antes. Tô dronando. Só vai, só vai, vai. Planta aberta que eu tô te dando couves. Tô te dando couves. Caraca, esse couves aí é boado. Boa, time! Pera, 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 só fazer um cálculo aqui. Aí, moleque, boa. Vai vindo escuro, hein? Tô olhando escuro. Tô olhando escuro. Averiga o escuro aí. Tô averiguando. Pera aí, isso aí é casual, queridos? Ó, escuro, levei. Boa, time! Tô casual, mano, tá maluco? Ah, não tinha tirado a Dust? Não, a Dust ela só... É. Ah, tá. Dá pra jogar nela, só que os cara lá nos beijos lá, não joga, entendeu? Entendi. Vinte anos de curso pra Tiff dando mole, hein? Porra. Não sabia, nego. Me desculpa aí, ô profissional do CS. E aí, pra onde que nós vai? Eu tô profissional mesmo. Fala em borrachuga. Fala em borrachuga. E plantar meio, entendeu? Vambora. Vai ter um AWP aqui, ó. Vai me levar de uma só. Vamo comigo. Se liga com o pai. Se liga com o pai aqui, nego. Segue, segue o... Segue o... O ratão. Segue o ratão. Bora. Oba. Jogaram aqui um flash. Vambora, 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 vambora. Joga muito. Ele veio um B, ele veio um B. Ah, não deu pra ajudar não, ratão. Desculpa. Eu tô indo no CDB, CDB. Vai, vai, vai essa bola. Planta B, planta B. Calma aí. Vou pegar os dois de... Eita, fião. Vai, 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 vai. Cusão vai ruxar, ó. Foi escuro, foi escuro. Caralho, que skin bonita, velho. Skin Vanilla. Olha. Jogou ali e foi. Tabelo. Tá porra, onde eu tô? Ah, tô aqui. Tabato, tu tá mais perdido que filho de putinha dos pais aí, né? Tem que tomar cuidado com essa coisa aí. Ah, mano. O cara tá de AWP, sério, velho. Parada, o Ronaldinho. Morre não, morre não. Morre não, morre não, morre não. Tá vindo escuro, Jogão. Não, não, escura aí, escura aí, escura aí. É, então, isso que eu queria saber. Tabato mandou um Ronaldinho ali, tu viu? Ih. Boa, Lugiaro. Boa, Lugiaro. Boa, Lugiaro. Onde ir aqui, onde ir aqui. Confia no pai. Mas é, mas é, mas é, mas é, ratão. É, é, ali mesmo. Entendeu? E aí? Eu sou a favor de a gente seguir o ratão de novo, deu certo? Então vai, ratão, dá calma. Então vai, ratão, dá calma. Pode ir na calma. Vai, eu falo emborrachudo aí. Vai morrer, ratão. Tô seguindo o ratão. Calma, calma. Eu segui o ratão, vai. Então vai, vai. Vem, 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 vem. Vai na frente. Calma, eles jogaram ali, eles vão vir aqui não. Calma. Deixa passar, deixa passar, deixa passar. Opa, fio. Deu não, nego. Deu não, os cartão pesados ali. Opa! Deu ruim ali, hein. Ih, varanda aqui, tá ruxando fundo. Tem mais, tem mais, velho. Tem mais, fodeu. Tudo tática da GA, não é lugar. Vem aqui, vem aqui, joga aqui. Vem com a mãe, vem com a mãe, vem com a mãe. Segue o ratão, segue o ratão. Vem parar, ratão. Ai, tomei. Não tem problema, não tem problema. Não, parou, morreu, mané. Vambora, time. Ó o jabota. Olha o jabota, mano. Olha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai, jabota. Ah, tem costa, tem costa. 5-4, 5-4. Quase, piada. Ui. Boa sorte, time. Tem varandinha e o outro não se sabe. Joga muito, joga muito, é Deus. Morri, varanda. Alpi, 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 alpi. Tira a cara. Nunca entregou. Vai jabota, vai jabota. No início. É o Drizzy, é o Drizzy. É o Drizzy. É o Drizzy aí, ó. É o Dr. Drizzy. Joga muito. Caralho. É muito mod. Caralho, eu tô muito ruim. Tudo que jogava. Tudo que jogava. Que que o codizeira do 10K e bota o Drizzy. A gente pega pesado nas piadas, né, nego. Na moral. Vuma esse K, hein. Vuma esse K, hein. Vuma esse K. Vai. Bora, TB. Vambora, agora vamos. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vai Ratão, vai Ratão, vai Ratão. Vai Ratão, vai Ratão. Vai Ratão, vai Ratão. Vem na minha carro, nego. Make the movement, Ratão. Ratão, isso vai tomar, Ratão. Tu vem aqui, ó. Vou nada. Vou entrar aqui. Vou só esperar ele aqui, ó. Só vou esperar os bichos aqui, ó. Ó o bicho vindo aí, nego. Boa, moleque. Boa, boa, boa. Vamo entrar aqui na Bzinha show, né, não? Padrão, padrão. Bora, 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 bora. Na B, na B. B é nossa, B é nossa, B é nossa, B é nossa, B é nossa. Oba! Só plantar. Time de ouro. Só plantar, planta. Plantou? É, meu parido. É nois. Plantou. GG gordo, GG fight. Oba. Já era, já era, já. Tá escondendo. GG middle. To the middle, to the fight? To the middle, to the left. Deixa comigo. É, ali mesmo. From behind, from behind. From behind. Tá vendo from behind ali, nego. Tô tentando pescar. Cadê os caras? Tão de piquenique? O que que aconteceu? Vou pichar na base dos caras aqui. Ele tá sozinho contra cinco. Ele vai guardar a arma dele. Ah, não vai guardar não. Ele é minha mão não, véi. Ah, não. Ah, tomei. Vai explodir, rato. Sai daí, rato. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Boa. Os caras entregando a caça assim de graça, véi. Mano de mim é eu. Tá porra, desafio. Relaxa aí, né filhão. Porque a gente fez... Vamos ruxar B, vamos ruxar B, vamos ruxar B. Vai ratão. Abre B, ratão. Abre B, ratão. Gosto que você é pro P. Não para, rato. Não para, rato. Não para, rato. Pro P, vai. Pergunta pro Driss. 2B, 2B. Não para, rato. Não para, não para, não para. Não para, não para. Vai, 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 vai. Puxei, porra. Um passou a escurubar. Um passou a escurubar. Tá maluco, caralho. Ai. Porra, Jabutinha. Deixa esse cara te matar mesmo. Pro P, pro P, pro P. Vai, 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 vai. Tem porta, tem porta, tem porta. Tem porta aqui, Jabota. Eu morri, galera. Tem porta azul, tem porta azul. Porta de graça. Ah, tomei, tomei. Ele tá meadão, tá meadão, tá meadão. Ah, mano. Eu tiro a mira o cara aparece. Pega ele, Jabota, ele tá meadaço. Eu morri, eu morri, eu morri, eu morri. Ludi no carro, Ludi. Mais um, Ludi, mais um. Essa esquerda aí, Ludi. Caralho. Aí, ganhamos o time. Boa. Ludi no carro. A gente nunca perdeu. Calma que dá. 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 Vamos roxar B de novo. Então bora. Eu vou fazer full echo nessa aqui. Não tem um centavo. Vambora. Quer uma arminha aí? Pede pro Ludiero. Eu quero, eu quero. Então vai, pega aí. Vamos de B, vamos de B, vamos de B, vamos de B. Vamos de B, vamos de B. Ó, o Drizzy roubou a B. Porra aí, o Ludiero comprou bagulho pra mim. O Drizzy vai e dropa uma penogenta pra mim. Jogou flash em cara, nego. Jogou flash em cara. Oba. Cusão tu, nego. Quero mais não, enfia no cu agora essa porra. Ih, rapaz. Ih, beleza. Boa, moleque. Padrão. Carro, carro, carro. Mas que caralho fuzilense arrombado? Ele não morreu, véi. Acontece. Dá pra entrar aí? Dá pra entrar aí? Dá, dá, dá. Boa, já bota. Boa, já bota. Boa, já bota. É o time, porra. Campeão. Só plantar, meu. Tem dois bases CT aqui. Olha essa. Nossa, mano. Peguei completamente a noção do Ricardo. Ele dá uma Jornal Freta com a banca ali. Ah! Morreu, morreu, morreu. Parece até jogador de base. É dois lados, Drizzy. É dois lados. É base. É base, bro. É base, bro. Oba. É base, bro. Caralho que eu tô sem colete, mano. Mano, você pode ir, nego. Vai que tu vai na cal, fica na boa. Aí, ó. Padrão. Boa. Caralho, Drizzy. Puta que pariu, hein. Caralho. Tira a cara, amigo. Eu tô muito ruim. Entregou, nego. Nossa, ontem eu tava jogando muito CS, mano. Fui jogar na Poder Rainbow à noite. Tô um idiota, velho. Não vem botar essa culpa, não. Que cada jogo é um jogo. É ali mesmo. Peguei até minha butterfly. Dá pra forçar? Dá pra forçar? Vambora. Lugero, dropa a mão pro Dr. Nizy. Que que cê quer, que que cê quer? Pode ser AK? Toma aí AK aí, ó. Bora, time B. Bora, vem de novo. Então, dropa então. Vai na placa, hein. Tá reclamando aí? Vamo na do ratão, vamo na do ratão. Que a gente nunca perdeu a do ratão. Os caras, os caras, vocês a bastão, eles vão na B de novo. Vai reclamar muito pra levar um balaço de P90 aqui na B, mano. Ih, jogaram flame Aí, ó, o andi Ratão, o andi Vai, Ratão Vai, Ratão, vai, Ratão Vai, Ratão, vai, Ratão Vai, Natal, vem, Natal Que eu já peguei, já peguei bem Já peguei bem Ratão, é pro pace Tô pro, pre... Ai, Jason Tomei uma ali do jogo Cabeceou essa bala que nem um profissional mesmo Puta que pariu, vai Vai, tô tocando janela Olha escuro, olha escuro, quem tá altar Por favor Torando, torando, torando Olha escuro, amarelo Isso, joga muito Tem escuro, tem escuro Eu escutei Eita Nossa, essa jabota Mais um último escuro Tá de ups, ups Aê, joga muito Pegar o, pegar o, pegar o pé dele Pegar o pé, pegar o pé Boa, time Boa, time Dropa uma, por favor Facilidade O jabotinho carrega muito, né, mano Toma no cu, véi, cara chato Aonde, Ratão, onde, Ratão Você é o capitão, filho Dropa uma, por favor, Lujato Vai, vai, vai Pega aí Vai, 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 vai! Vem, vem, vem! Vem, caralho! A caldo rato aí, caralho! O rato nunca errou! Vai B. Vai B. É B. Desce por baixo, passou 3B. Desce por baixo, desce por baixo. Deixa passar o fogo, deixa passar o fogo, vai na manhota! Ate na esquerdinha, ate na esquerdinha aí, ate na esquerdinha! Brauzinho, ah não deu, matei. Olha lá, eu já bota. O filha da puta me matou, minha bala tinha ido antes, eu atirei, pegou nele. Tem que correr, correr, quando que deu ruim. É ali mesmo. Vambora que toma um GG, vambora que toma um GG, nego. Eita! Tem dor na B, tem dor na B, confia em mim, confia em mim, bora pra... Vai na cal. Bora, bora, tem varanda. Ai, veio, veio, veio. Meu Deus. Peguei, peguei, peguei. O último tá no meio, vai apontar. Nossa, na base dele é varanda. Cuidado aí, doutorinho. Pati, por favor, ajuda ele lá. Ai, super querido, você tava procurando uma op ali. Onde o cara tá? Varanda. Primeiro varanda. Boa, moleque. Boa, moleque gordo. Padrão. Vai deles, vai deles. Esconde atrás lá da caixa, fica aqui. Pô, tô pro full, tipo. Essa merda dessa arma aí, nego. Fica só aí, fica só aí, nego. Fica só aí, nego. Aí, ó, tá varanda, tá varanda. Ah, pegou. Aí, varanda. Smoke joga demais, né? Onde o aí? Aí, rapão! Seu 4 barra 12 do caralho, cheira a minha bola. Ih, até irmocou. Relaxa. Ó, que burro, ó, que burro, ó, que burro. Ó, que burro. Bora, burro! Perfeita smoke, João. Perfeita. Perfeita smoke. Será que ele tinha que tava escondido ali? Perfeita smoke. Perfeita. Ele tinha certeza, mano. Perfeita smoke. Tá aí no fundo, ratão. Ó, eu vou bem escadinha. Vou bem escadinha. Fudeu. Ó, eu não vi ninguém passando o B, hein, mano. Saiu com a bomba, rato. Eu não tô com a bomba. Passou um B. Ai! Vai morrer com a bomba lá. Caralho, mas tem duas aqui na B, velho. Aí, tá gerando com a bomba lá. Ah, perdeu a bomba lá. Agora já vai dar back, mano. Deu ruim ali pra mim, nego. Pelo menos eu levei alguém. Já voltaram, mano. Certeza, foi todo mundo pra B agora. Cuidado da bomba. Cai, você atendeu o celular ali. Ó. Não tem celular não, jabota. Dois de pra B aqui, ó. Para com essa porra, jabota. Jabota, deixa eu ver três. Aí, padrão. Boa. Boa, moleque. Boa. Boa. Estou acampado nessa porra, filha da puta. Boa, boa. Bela flash aí, pessoal. Ah, ali ele rushou em mim e fodeu. Porra. Nossa, que cagada da porra. Vambora, moleque. Mano, esse maluco rushou em mim na hora certinha, velho. Que tinha puxado a granada. Vamos ver, galera. Vamos ver. Alguém tá com a bomba aí. Patiça. Oi. Você joga nesse skin aqui. Que skinho? Skin, essa skin que eu tô usando aí. Essa é maneira mesmo. Quem tá com a bomba? Bonita, bonita. Quem tá com a bomba? Ninguém tá com a bomba, não. Ah, para, Drizze. Toma a chuva. Alguém, por favor, me siga. Foi dois. Foi dois B, dois B. Jabuti tá lá. Jabuti tá lá. Jabuti já foi B. Jabuti pegou a cal. Vai B mesmo? Foi dois. Foi dois. Foi dois. Vai meio B, Drizze? Ou vai direto? Não sei. Vamos ver. Aí, ô, paridão. Vou entrar, hein. Vai, 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 vai. Ai, caralho, aqui em cima. Mano, tinha varanda avançada, ratão. Cuidado aí em cima de você, nego. Pô, perdi minha AWP lá, hein, pessoal. Pega a Dragon Loro lá, que ela tá com o hack, velho. Tem um chão escuro baixo. Boa, já bota. Ela tá com o hack lá, pessoal. Tem que pegar ela lá, velho. Vai, vai, vai. Ruxa, 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 ruxa. Vai, vai, vai. Tô ruxando, tô ruxando. Ô, louco! Olha o rato, velho. Aqui é em bote, velho. Lá, louco, já tá uma bicicleta ali. Quem tá com a bomba? Planta aí, planta aí. Bora, vambora. É o Drizzi que tava com a bomba. Cadê? Padrão. Ali, tá vindo aí o Joey aí. Tá vindo o Joey aí. Pega. Como que não pegou, mano? Vai que eu tô na janela. Vai que eu tô na janela. Boa, ratão. Sim, ratão. Sim, ratão. Ai, ai. Padrão demais! Olha aí, ratão. O maluco falou que tu é cagado, hein. O maluco falou que tu é cagado ali. Falou aí. Para de cagar, leque. Cagado é o caralho, mano. Xingue ele aí, mano. Calma ali, reclama ali. Acertei o queixo. Acertei logo o queixo. Ó, tô B, hein. Tô B, tô B. Vou ruxar a escurobaixo. Vou olhar a varanda, vou olhar a varanda. Fica aí, ratão. Fica a tu. Vocês dois aí. Olha a porta lá, ratão, que eu vou olhar a varanda. Levamos o primeiro? Vamos pro segundo? Olha a porta lá, olha a porta lá, que eu vou olhar pra cima pra tu. Comigo. É aí, Jabuti, é aí, Jabuti. Vai, vai, vai com ele, Jabuti, com ele, Jabuti. Ah, Jabuti. Deixou os caras me matar, velho. Ó, aqui ó, portão aqui. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Pô, nunca mais vou confiar no Jabuti, velho. Na moral. Confio. Eu confio no Jabuti. Me deixou, me deixou morrer ali, nego. Isso porque ele está no celular aí, filhão. Bora que eu estou de M4. Cara, vamos lá agora, hein, mano. Fica aí, ô, patifinho. Eu vou chamei, filhão. Pegar os caras tudo de costas. Vou de bem, vou de bem, vou de bem. Eu vou contigo, eu vou contigo. Vai bem, vai bem, ratão, que eu vou com o patifinho meio... Vou bem, eu vou passar que nem o jato, hein. Vambora. Vai que eu vou... Ah! Tem mata-pombe mirada aqui. Ah! Deixa vir, deixa vir. Ó, ó, dois fundos aqui, dois, dois fundos. Três fundos, três fundos. Tá todo mundo dentro do fundo. Qual é, galera? Tava... Ô, sonhote! Qual é, mano? Tu veio assim do nada, caralho. Aí, ó. Tá todo mundo no fundo ali, ó. Tá rushando, tá indo L. Eu tava, tava no... Vai passar aí, vai passar aí. Telefones? Tem que... Tem que ter call, nego. Se não tiver call, tem minha roda. Tem minha roda. Ai, Pati, viu a trava? Ai! Vou pôr a cara, Pati. Faz isso aqui. Dei a cara e morri. Eu tô falando muito mal, velho. Vai, 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 vai. 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 Que isso? E aí, como é que estamos? Como é que estamos? Eu zuri. Ai, tá fundo, tá fundo, tá fundo. Vai, Zerman aí, Jabato. Foda-se. Esse fundo. Pega aí, filhão. Defusa aí, defusa aí que eu vou comer ele. Boa time! Boa time! Que isso, rapaz? GG, defusa. Caralho, será que ninguém defusou? Tá defusando, cara? Defusa, defusa, mano! Calma, rapaz. Ah, perdemos um round, mano. Eu achei que tá... Perdemos um round? Perdemos não, pô. Estamos contra o terrorista, caralho. Esse time aqui... Esse time aqui... Merecer ganhar o Major, né, não time? Porra! Dois Major! Dois Major! Dois Major! Opa! Bora! Sai, 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 sai! Ai, porra! Confio, Jabato? Confio, Jabato? Confio! Nunca perdeu! Tem dois aí, Ratão! Tem dois aí, Ratão! Caralho! Tô low, leva! É a, galera! É a, galera! Tem um volta! Tem um volta! Não, o cara tá na esquerda aí no cantinho! Ah, não deu, mano! O cara tava lá no lixão, velho! Fora que a gente tá levando um GG, velho! A gente tá levando um GG! Levo também! Lindo, Ludguero! Esse time é muito bom! É, mano! Na moral, a gente ganhou três aí levando! Oba! Ai, ó! O cara no fundo lá, mano! Ele entrou bunker? Ele entrou bunker? Ele entrou bunker? Não! Ele voltou pra direita! 6-2 de Eagle, mano! Deu uma bala nele ali, velho! O cara saiu até tortinho ali, velho! Mais um tiro mata, Jabato! O Pativy acertou na teta dele! Eita porra! Sai, eu quero uma arma! Aaaaaaah! Pronto! Padrão! Boa time! Boa time! Boa time! Boa time! Eu vou matar meu poder ainda. Fui. Nunca perdeu. Peste calma aí ratão, eu acredito. Eu acredito. Eu vou dizer que está com uns tempos de contato ainda. É isso aí, vai. Testei o muro. Eu vou bancar uma para você sem dar a cara, vai. Banquei uma, vai. Vai gerar uma? Não, estou só tirando de besta. Vai que é nossa. Pode crer. Vou gerar o B mesmo? Não, eu tinha um e uma. Ah, nossa que bala que o maluco me deu malandro. Caralho. Pegou meu M4 lá tio. E aí, como é que está aí nego? Estou olhando o bunker aqui. Ah, o jogutinho chegou, vai matar todo mundo então estou tranquilo. Vou até olhar a varanda. Tinha um aí, jogutinho de desert. Deve ter pego meu M4, aí que eu entreguei para ele de correio. Boa Dresi, boa Dresi. Ah, boa balada tio. Calma aí, não entra na minha frente não que eu estou de dados. Pega meu, pegou, pegou. Peguei. Ta onde tio. Ele deve tomar as terras. Ai. Ta onde velho, que eu não vi. Estudei e não tomei. Nossa, ele estava aqui no cantinho mano. No pato. Não, 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 não. O Rodrigo fez um 5k né pessoal. Tem que entrar um Deus lá, filho. Para o cara te salvar agora. Caraca. Aí o cara começa a girar, tá ligado? Aperta F13 lá mano. Já vi acontecer já. Vai que agora voltou a mira de CS. O amigo do time não vai acontecer o Lajota. Eu não acredito. Ah, errei. Mentira. Ó, tem um cara fundo aqui mano. Tem um fundo B? Tem. Tem, tem. Olha nota geral fundo B mano, geral. Fundo e bunker. Tô indo ajudar o Lujerry. Lujerry. Tô indo ajudar o... Ó, a bang do Lujerry. Eu também. Ó, passou Rampa, passou Rampa. Passou, passou, passou. Morri bangado. Morri bangado. Tá no bombe, tá no bombe, tá no bombe. Tá no bombe lá mano. Acabou time. Aí matei ultime. Boa. Ai, ai. Lujerry matou inimigo quando tava cego. Caralho, todo mundo de AWP não vai dar certo. Vai sim, vai sim. Vou de AWP não, vou de AWP não. Vamos de Zeus, vamos de Zeus. Vamos de Zeus. Vamos Gerald Zeus. Vamos Gerald Zeus. G, 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 G. Comprei Zeus. Comprei Zeus. Tá lá a mão. Tá lá a mão. Já foi aí ó, trouxão. Tocachão. Quem é o outro que quer ir também? Pegou a arma lá. Ó, tá trocando... Opa de... Ah, me levou velho. Caralho, não deu não. Tá onde? Varanda ou lá? É, caminho de rato lá. Porra, tomei. Tomei bosta. Ô Drizzy, a dragon louro tá aí no chão, querida. Atira sozinho. Ai, já bota. Calma aí, calma aí que agora eu vou até pescar esse cara mesmo. Quero ver de Zeus, hein. Tá dando mal ali, hein. É Zeus na mão. Ó o Jabuti, ó o Jabuti de Zeus. Vai Jabuti, vai Jabuti. Brilha, garota. Brilha de Zeus, brilha de Zeus. É o Zeus. É o Zeus. Já bota Zeus. Já bota Zeus. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Olha o Jabuti. Ah, estrela do caralho. Chateando. Nossa. Vai, Digê. Passou aí, passou aí. Vai lá, Drizzy. Emita aí que é nosso. Ô, fiquei sabendo que essa aí faz curva. Essa aí atira sozinho, faz curva. Mas essa não faz curva não, Jabuti. Essa aí tá meio desgastada. Ih, emocionou, emocionou, emocionou. Não, 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 não. Pegou nele, pegou nele. Direi 87. Emocionou, emocionou. Vamos, Drivinho. Deveria ter comprado não, mas tá valendo. Vambora, vambora. A gente vai ganhar essa aqui, tio. Ah, acho que não, hein. Eu acho que ele perdeu já, hein. Vamos ver Zeus, Jabata. Comprei Zeus, comprei Zeus. Teve smoke na B aí. Ai, deu errado, deu errado. Deu errado o time. Ah, mano. Tinha um cara meio. Puta que merda, hein. Volta ratão, volta ratão. Olha o ratão neles. É pro B. Ó, arrumou o B, arrumou o B, arrumou o B. Eles tão indo o B, mano. É pro B, é incerteza. Já variei doisinho aqui, mano. Aqui na área, nego tá peidando demais pro ratão. Vai passar ninguém, mano. Não passa nem o Dementador. É B já, Lúdia. Tava escuro alto aí. É B, ratão. Eles plantaram. Plantaram aonde? Fala comigo. Na B, na B. Na B, na B. Vou dar uma voltinha só a base, só pra garantir, né? Ei, ratão, contigo, hein. Ratão, cê nunca perdeu o 3x, não. Cê tem 30 segundos, só mata 3, defuso a bomba, vai. Ó lá, na porta. Tá de AWP. Aí, boa, matou, nice. Mas a AWP não dá, né? Aí, se eu quiser dropar uma assim pra mim, eu agradeço. Fala aí, Lúdia. Qualquer uma. Pode ser a M4 aí. Qualquer uma. Pera aí, pera aí, drop aí. Pô, vou... É só não mexar, mano. A gente tá rushando os caras. Valeu, obrigado. É só não bombar que a gente ganha. Acabar essa porra logo. Cê tá preocupado em perder? Toma aí, ratão, vai. Não, tô brincando. Não, é só pra acabar logo. Não é preocupado em perder, não. Só pra acabar logo. Não, não, não. Que isso, mano. É só ganhar uma, mano. É só ganhar uma. É só uma. É só mais uma, ratão. Segura aí, ratão. Segura aí, segura aí, segura aí. C4 tá aqui, C4 tá aqui. Porra, mas se os caras vieram pesados no top do show. Cê quase curou alto, cê quase curou alto. Ó, tem um fundo aqui. Patifinho, fica... Tá de AWP? Fica melhor no base TR. Ó, tem um no... Tem um no bomba aqui, mano. Na A. Aí a gente taca a bomba aqui na B. Acabou. Só pra... Só pra dar cal. GG, bitches! Tô olhando TR, beleza? Tô olhando varanda. Ó, gente. Boa! Tem mais um vindo varanda. Padrão. Jogou fogo. Que burro. Ele não vai poder passar. Perdeu tempo. Acho que ele saiu indo bem, ó... É, ele vai querer... Ele... Ele... Clamou aqui pra I.B. Lindo, mal parido. GG. Ó, o outro tá ali na B também. Ah! Aí, ó. Ruxou os clubes. Eita porra! Vandamult, ó! É Deus! Bang! Patifone, é isso aí mesmo? Porra! Passei até de leve. Que que fala em Patifone? Pô, foi boa, pessoal. Tô feliz aí, pessoal. Pô, ganhei até um grafite ali, mano. É, ó. Aí, ó. Vandalo. 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 Pichador. Alô, Dória! Vandalo. Alô, Dória?